Hoje é segunda-feira, começando mais um vlog. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí embaixo pra fazer parte do meu mundo. E eu tô bem sumida, não tô conseguindo fumar muito porque eu tô trabalhando pra caramba, gente. Essa época de Páscoa em loja de chocolate é bem complicado. Hoje eu comi um pão na chapa, tomei um café, aí eu almocei, comi isso que vocês vão ver agora. Marmita, aí eu coloquei salada, coloquei arroz integral, feijão e bife. Lá no centro tem um lugar que vende comida por R$9,99, uma mistura, e com duas, R$12,00, e eu posso comer à vontade. Então eu peguei a de R$12,00 e coloquei dois bifes, porque eu achei que eu ia ter aula da faculdade hoje, então eu comeria isso pra ir pra faculdade. Mas não tive aula hoje, então eu acabei deixando a marmita lá no serviço pra eu comer amanhã. Então amanhã eu vou comer a mesma coisa que eu comi hoje. Aí à tarde eu tomei um suco de clorofila, comi meio pedaço de pão de novo, e comi chocolate. E agora à noite eu tô comendo pipoca. Fiz um balde de pipoca. Bom dia, são sete horas da manhã, hoje é terça-feira. Vou pegar no Barroso pra gente poder ir, porque eu pego carona com ele. Ah. Eita! Que nojo! Essa pelinha da minha boca, ó, é a curiosidade de mim. Toda hora troca, parece cobre. E dói. Eu queria só dormir mais um pouco. Como eu não tô tendo tempo de fazer meu suco detox, as marmitas, passei ali, comprei um suco detox 4,50, muito bom. Um pão na chapa. E tô indo trabalhar. Vou mostrar o centro da cidade pra vocês. Esse é o centro que estão aqui, gente. Eu trabalho lá em cima da 3 de maio. Bom dia! Hoje é quarta-feira. Tô indo ali já comprar o meu suco detox de 4,50 e meu pão na chapa. Bora trabalhar, Brasil! Obrigada. 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 Eu tô comprando uma marmita grande de vinhos em dois. Então vou comer isso daqui agora. E antes de ir pra faculdade, eu como esse. Esse é o cambole bem pra cá. Aí, melancia e coca. Arroz integral, creme de milho, beterraba. Bom dia! Hoje é quinta-feira. Eu vou comer e já vou voltar. E no café da manhã eu tomei suco detox e pão na chapa. Bom dia, sexta-feira. Bom dia, Elisa. Bom dia. Aí já começa a sexta-feira revoltada, né? A gerente da loja pediu pra eu correr atrás das coisas do aniversariante do mês. Porque ela tá abrindo os pontos extras da rede Cacau Show. Aí eu fui atrás de tudo. Encomendei o bolo. O Barroso encomendou o salgado pra mim. Tudo certo, tudo lindo, tudo show. Aí agora, sete horas da manhã, eu fui lá buscar o salgado. Cadê o salgado, Brasil? A moça simplesmente olhou pra mim e falou, esqueci. Você não viu nada? Não viu nada, meu amor! Isso! O que você fala das pessoas dessa, Barroso? Não vai trabalhar não, né? Aí eu falo, tá eu aqui trabalhando de segunda a segunda, sem folga, sem dormir, saindo do serviço, indo pra faculdade. E a pessoa fala, esqueci, esqueci. Nossa, o Barroso foi nove horas da noite, gente, lá ontem. Pedi pra moça. Se ela não quisesse ou se não conseguisse acordar seis horas pra fritar a porra do salgado, beleza. Falar assim, não, não posso, porque aí eu arrumava outra pessoa. Agora, simplesmente esquecer, sabe, gente? Não, sério, eu acho isso muito relaxo. Tipo, esquece, às vezes esquece mesmo, porque minha prima faz encomenda, só que a Renata escreve, faz planilha, sabe? Dá um jeito. Agora a pessoa pega e fala isso. Aí vira pra mim, ai, dá tempo de fritar? Lógico que não, se eu encomendei pra sete horas da manhã, porque eu ia sair. Quem encomenda salgado sete horas da manhã? Ninguém. Aí eu te pergunto, onde eu vou arrumar um lugar com salgado no centro da cidade sete horas da manhã? Não vou arrumar, né? Eu vou chegar lá só com bolo, o povo vai comer só bolo. Passar na Hortifruti, comprar umas alfaces. O povo comeu umas alfaces de manhã, não salgado. Né, Liz? Tô revoltada. Ô, Liz, eu tô vendo várias mensagens de vocês, preocupado comigo, porque eu tô sumida, que não tá tendo vídeo, não tô aparecendo. Tá muito corrida a minha vida. Eu cheguei, era quase oito horas da noite. Eu tô trabalhando de segunda a segunda, praticamente. Eu achei que eu não ia ter folga esse domingo, mas a minha chefe resolveu dar folga, porque eu tenho dobrado todos os dias. Eu entro às oito no serviço e saio às seis horas, vou pra faculdade e volto pra casa. E aí, pra eu entrar oito horas no serviço, eu tenho que acordar às seis e meia. Então tá bem complicado. De sábado, domingo. Hoje eu trabalhei das oito e meia até às seis e vinte, mas até eu chegar em casa. Aí, hoje eu fiz minhas marmitas, porque amanhã eu não vou trabalhar. Tá aqui as marmitas. Arroz integral e feijão. Comprei uma pizza pra eu comer, porque eu tô morrendo de fome. E eu mereço, né? Tô aqui tomando uma cervejinha, tô sozinha. Minha mãe saiu, eu acho, o Barroso eu não sei. E eu não fui pra casa do Igor, porque eu vou amanhã, né? Então por isso que ele não tá aqui. Porque eu preciso descansar, preciso da minha cama, ele precisa da dele. Preciso fazer as coisas da faculdade também, mas pelo menos as minhas marmitas eu já fiz, né? Que era grande preocupação. Mas eu tô bem, gente. Tem dia que eu tô mais tristinha, tem dia que eu tô feliz. Mas eu tô bem cansada. Tô bem cansada. Quer falar oi, Misha? Comprei esse shortinho hoje no chinês, a blusinha. Gente, olha, tô engordando. Ai, gente, já foram dois quilos aí nessa correria. Bom dia. Hoje é domingo. E eu queria mostrar uma coisa pra vocês que eu me arrependo de não ter usado. Desde quando eu operei. Isso daqui, gente. Sinta. Se você tá operando agora, usa isso desde o primeiro mês, porque vai modelar seu corpo. Olá, pessoas youtubericas. Sou eu, Eric Moretti, aqui da Itália. E hoje é dia 21 de março de 2018. Estamos aqui gravando pra vocês um novo vlog. Hoje é dia muito especial porque eu vou em Milano encontrar Estela, o marido e outros amigos, diretamente do Brasil. Olha aqui, gente. Olá, gente. Minha mãe. Sim. Chegamos, gente. Frente do hotel. Estela. Aqui é muito frio, aqui é muito frio. Meu pai. Ai, prazer. Bem. Prazer. Ai, que linda. Que linda. Estela. Estou gostando de Itália, Milano, minha cidade. Encontramos, muito, muito, muito. Lindo, lindo, lindo. Encontramos turistas. Turistas. Olha o que eu achei, gente. Eee. Italiana. Olá, tá vindo, seu Eric? Ficamos. Prazer. Tá perdido. Olá, Itália. Como está? Tchau, bello. Tudo bem? Tudo bem. Olá, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Prazer ver vocês aqui na minha cidade. Nossa, que lindo, hein? Nossa, cidade de rotinação. Olha, estamos aqui em Milano. Sim, somos ali em Milano. Maravilhoso, é um prazer receber vocês aqui na minha cidade. Como foi bom, então, hoje o viagem de Roma? Muito bom aqui, maravilhoso, é espetacular. E vou voltar de novo. Claro. Estamos aqui no restaurante. Manda um oi pro Brasil. Manda um oi pro Brasil. Manda um oi pro Brasil. Saudade. Saudade do Brasil logo. Estela estará aqui. Já, já, um dia mais. Um dia mais. Força, Azulva. Comemos a entrada, agora o segundo prato. Não, não. Primeiro prato. Muita comida. Aqui, Itália, muita comida. Vai ser, vai ser um dinheirinho. Vai aguentar comer agora o primeiro prato. Não, não, não. Só a entrada, só a entrada. A entrada é o que? É a saída. A saída, a entrada já é a saída. Eu já estou até aqui de comer, ó gente. Olha, primeiro, segundo, terço, quatro. Esse é risoto de... Risoto da Milanesa. É um prato típico de Milano. É de Milano. Arroz com açafrão. Risoto com açafrão. Pode pôr queijo? Pode. Queijo. Queijo. Muito queijo. Formado. Porque ontem não pode comer. Ontem não pode. Hoje pode. Formigiano Reggiano. Muito bom. Delícia. O pimento. O pimento. Muito mil. Quatro garrafas de vinho. Já está todo mundo tropeçando. Mais cinco. É a quinta essa. E o chão lá tem quanto mais. Entrada. Primeiro prato. Segundo prato. Terceiro prato. Quatro pratos. Eu fui feita para comer. Boca foi feita para comer. Doce. No. Doce. Eu faço o mínimo. Fato um ou um. Não três. 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 Não. Eu não posso dizer não, Estela. Eu não posso dizer não. Eu faço em casa. Ai, que delícia. Não, não fala não. Estela. Chega, dê comida. Estes quilos. Mas vou voltar para o Brasil rolando. Não, rolando. Está para o Brasil rolando. Gente, estou cheio já. Muita comida. Eu tenho isso bebendo. Então, essa é frio. Essa é amobrinha. Essa aqui é uma... É uma... Radíssima. Vai voltar a entrar no Brasil. Não volto mais detalhe. Uma salada vermelha cozida. Vai, Eric. Vai, Eric. Deixa de pé assim. Vai, Eric. Vai, Eric. Como está o osso. Olha só. Olha, gente. Está um absurdo isso aqui. O osso está cheio de carne. Não vou pôr a mão, porque o restaurante é muito chique. Meu Deus. Bom, bom. O giz se manda. Muito bom. O giz se manda. É, cozinho. É como o giz. É cozinho. É o quarto, terceiro prato. O que é isso, Pedro? O que é isso agora? Que tiro fui esse? Eu falei. Meu Deus. Vai acabar de servir as coisas aqui? Bruno, é portador de via. Jesus, como é que está a viagem aqui? Vamos mandar para o Brasil. Embrulha. Não cabe mais. Portare rua. Cabe via. Não, não, não. Portare via. Portare via. Portare via. O que é isso agora? Jesus amassa. Portare via. Madre mia. Madre mia. Madre mia. Tá tomando limoncelo. Como que você leva a limoncelo no Brasil? A comida aqui na Itália não acaba. 11. Mostra o horário. 11. Gente, ó. 23 e 26. Isso. Não acabamos. Não acabamos. A gente está comendo agora. 3 horas comendo sem parar. 3 horas comendo sem parar. Como é chamar isso? Não sei. Caralho. Caralho. Não, não para de comer. Come, come, come. Bebe, bebe, bebe. Não sei mais o que. Que lindo. Já estou até emocionada que eu vou chorar. Olha lá. Um brinde para a Itália. Itália, Itália, Brasil. Viva Itália. Viva. Que delícia. Bom, delícia. Mama. Mama. Cheers. Saúde Itália, Brasil. A Itália faz com os italianos. Caramba. Olha a bolacha. Não acha, pai? Porque eu sou rica. Uh, levantamos da mesa, acabou. Acabou. Comemos, bebemos. Nossa, quanto comemos? Diz das sete. Bom, 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 bom. Bebemos o lôter. Fica mais um mês aqui e nós vamos morrer. A gente não vai voltar para o Brasil. Não, não vamos voltar não. Vamos não. Acabou. Vocês vão ficar com medo. Regime já era. Grazie, Alberto. Grazie. Calma em cima daqui. Gente, o carro está aqui. Esse vai dar calçado. Gente, os sacionamos em cima da guia. Vocês não acreditam, ninguém. Não rebocaram, não montaram. O guincho, cadê? Estamos na Itália, Milano. O guincho. O guincho sumiu. Brasileiros de fogo em Milano. Perdidos. Perdidos. Perdidos em Milano. Meia noite. Abrimos a loja de meu pai, meia noite, para mostrar para o povo. Bem-vindos. Nossa, que coisa linda. Essa loja, nossa loja em Milano. Que lindo. Érico, eu quero a banheira na minha casa. Na minha casa não tem banheira, eu quero a banheira. Tem sua banheira, tem tudo, guau. Na minha casa. Olha, nossa banheira. Olha, minha massagem. Olha, minha massagem. Fantástico. Vou aproveitar. Vou aproveitar em Itatiba. Itatiba. Beijo para Itatiba. Americana, todo São Paulo, Brasil. Estamos esperando vocês lá. Vamos. Gente, vem aqui na Itália. Nós estamos esperando vocês lá. Vamos, Brasil. Vamos lá no Pantanal, Sueli. Vamos para o Pantanal que nós encontramos aqui. Chegamos aqui em Corso Buenos Aires agora. Ela pede um chá quente. Foi no chá. Foi no chá. Tô nao. A Argentina agora. A Argentina. Que é o Esprit. Primeiro bêbado no Milano. A Angélica fica falando o que a gente quer. Depois a gente cai. Eu quero ver o que ela vai. Você quer que a gente perde o voo, né? Perde o voo. Perde o voo. Vocês estão diversos no domingo. Um mês aqui ainda vou ficar. Aqui. Vocês me aguentam um mês aqui? Claro. Nossa senhora. Tchau, Brasil. Vai, Angélica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, Angélica. Tirei, tirei. Que chique. Olha isso. Boa noite. Boa noite, Brasil. Boa noite, Milano. Diretamente daqui de Milano, Corso Buenos Aires. Boa noite. Como vocês viram, a família do Igor foi pra Itália de férias, né? Minha sogra, meu sogro e os tios do Igor. E eles encontraram o Eric, né? Porque eles passaram em Milano. E aí deu pra se encontrar, sair, jantar, ter essa noite divertida. Eu me diverti bastante editando o vlog. Então espero que vocês tenham se divertido também. Como vocês viram, eu não consegui gravar muita coisa e filmei muito pouco da minha semana, né? Porque tá muito corrida. Então, desculpa. Tô liberando aí os vlogs atrasados. Mas espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, dê joinha. Um beijo, meus amores. E até o próximo vídeo.